Duas semanas, pelo menos, eu dizia assim, quer saber, eu não vou votar em ninguém, porque eu já estou de saco cheio, eu não aguento mais tanta corrupção e ser enganado durante esses últimos anos. Aí começamos a conversar na redação, ah, mas tem uma multa, R$ 3,50. Tudo bem, R$ 3,50 eu pago na semana que vem, seguinte no caso, pós-eleição. É, mas no ano passado, mais de R$ 100 milhões foram arrecadados justamente por pessoas que não compareceram para votar. E para onde foi esse dinheiro? Para um tal de fundo partidário. Os próprios partidos pegam o teu dinheiro e depois dividem. Então aí eu, opa, parei, eu já vou votar. Inclusive já arrumei candidato para deputado estadual, para deputado federal e estou analisando as outras situações, Caleb. Exatamente, e nessa mesma situação que você está de indecisão, outros eleitores, milhares de eleitores do Brasil, também estão. É por isso que nós convidamos o professor universitário da Univale, Fernando Francisco Afonso Fernandes, professor de Direito Eleitoral, para nos trazer esclarecimentos. Esclarecimentos. Esse caso específico da Dilson de Souza, decidindo votar para não pagar a fim de que o seu dinheiro seja redirecionado aos partidos, é verdade ou não é? Sim, sim. É verdade e apropriado e oportuno. Por vários motivos. Pelo menos por isso. Mas votar é uma obrigação do cidadão. É porque depois eu posso cobrar, com direito. Não adianta eu anular e depois ficar aqui brigando. Não, tem coisa que o cidadão tem que entender. Ele não pode anular o voto, ele não pode votar em branco, ele não pode deixar de votar. Ele tem que decidir as suas questões. Ele tem que segurar o touro pelos chifres. Não tem outro jeito, senão nós vamos ser atropelados, gente. Nós temos que tomar conta. O país é nosso. Nós vamos ter que tomar conta e responder por essas questões. Mas eu analisaria, como de fato faço isso desde sempre, eu analisaria os candidatos, privilegiaria os candidatos da minha região, que eu tenho eles mais perto, eu posso cobrar deles, eu posso ter acesso a informações mais fidedignas a respeito deles, saber quem realmente é, o que deles posso esperar e assim por diante. Posso me equivocar menos, porque neste jogo trata-se disso, de eu me equivocar menos. Isso é verdade. Agora, se eu puder, eu gostaria de explicar como é que é composto esse fundo partidário. Pois é, eu queria saber, bom, aí eles arrecadam o dinheiro, dividem e utilizam de que forma? Aí que está. Essas são as coisas contra as que eu me insurjo. Eu entendo que nós precisamos dos partidos políticos, mas não é o professor Fernando que entende. Parece que a ciência toda entende. E todos os estaciologistas, que são os estudiosos dos partidos políticos, ou a ciência que estuda, a estaciologia que estuda os partidos políticos, entendem que não há democracia sem partidos políticos. Agora, qual o tipo de partido político que nós queremos? Financiamento público de campanha, que é uma coisa, fundo partidário, são coisas que têm que existir. Agora, o que não pode acontecer como acontece, tem zero controle. Nós repassamos esses dinheiros. Veja, o fundo partidário é composto por verbas da União, que estão no orçamento da União. 35 centavos de real por cada eleitor registrado a 31 de dezembro do ano passado. Atualizados, 35 centavos de 1995, atualizados a hoje. Então, não são 35 centavos, deve estar um real e alguma coisa por cada eleitor que a União reserva para o fundo partidário. E todas as multas, não só a multa da pessoa que deixa de votar, e se a multa é aplicada nas eleições, porque não apresentou contas, porque foram rejeitadas, por algum crime eleitoral, etc. Todas essas multas, todo esse dinheiro que é aplicado em multas de qualquer tipo no âmbito da justiça eleitoral, vão para o fundo partidário para depois ser dividido entre os partidos políticos. Uma pequena parte, indistintamente, de maneira linear, todos participam igual. E, nesse sentido, faz uns dois anos que eu fiz esse levantamento pelo Portal da Transparência, o partido mais insignificante recebia um milhão e meio de reais por ano. Veja, Adilson, veja, Caledro, nós podíamos hoje, por exemplo, termos um partido político e estamos recebendo um milhão e meio de reais por ano para não prestar contas para ninguém. mais de cem mil reais por mês. Se supõe que esse é um dinheiro, se supõe e é correto. O partido político tem obrigação, tem algumas funções a prestar à sociedade toda. Então, ele teria que estar trabalhando as lideranças políticas que vão assumir os cargos, ele teria que estar apresentando seu conjunto ideológico para ir angariando adeptos para essa corrente ideológica ou para aquela outra corrente. Tem funções importantíssimas para a democracia. E ele não está fazendo nada disso, muito pouco. Ele aparecia na TV no tempo grátis. No resto do tempo ele não aparecia para nada. Então, esse dinheiro é distribuído para acertar a vida de A, de B, de C, para qualquer coisa. Não precisa prestar conta. Então, é um dinheiro que nós estamos entregando assim, sem cobrar a contrapartida. Essa prestação de conta é realmente obscura, professor? Ela é obscura, ela é inexistente, ela é ridícula, ela não tem contestação, porque você não pode contestar, ele apresenta as notas, gastei nisso, gastei naquilo e acabou. Ele tem a obrigação de prestar conta. Você não tem a obrigação, digamos, como tem o administrador público, que ele tem a limitação da lei 8666, que é a lei das licitações, etc., das contratações, aquela limitação toda da própria... Não tem nenhuma limitação. E os partidos, nós sabemos, eles têm dono, né? Então, veja, não é esse o formato dos partidos políticos que faz bem a democracia. Agora, sem partido político, sem democracia. Isso vocês não têm nem dúvida. Unidade Móvel Menina FM Sobre este assunto que estamos conversando com o professor Fernando Francisco Afonso Fernandes. O Gerson Felipe está nas ruas da cidade com a nossa Unidade Móvel. Gerson. Exatamente, Adilson. Unidade Móvel aqui na Avenida Atlântica, na área central de Balneário Camboriú. Para falar desse tema tão importante, eleições chegando no próximo domingo, dia 7 de outubro, os brasileiros vão às urnas para definir aí presidente, governador, deputados, senadores, enfim, eleições majoritárias muito importantes. E eu vou conversar com o Gilberto, que trabalha aqui nas proximidades da Avenida Atlântica, na Avenida Central com a Avenida Atlântica, para falar sobre esse tema. E eu conversava aqui com ele em off, antes da entrevista. E ele, que é gaúcho, disse que em outras oportunidades justificou o voto justamente para não pagar essa multa, os R$ 3,51, que acabam indo para os partidos políticos. Muito bom dia, Gilberto. E é isso mesmo, né? Pagar multa para partido, você não faz. Não, não. Bom dia, Rádio Menino. O povo que está escutando aí, não dá para pagar, não. Eu já roubo o que chega e ainda tem que ajudar ainda. E o que você diria para quem, por exemplo, não vai votar? Nas outras eleições, você não tinha ainda transferido o título, mas foi justificar, né? Para as pessoas que estão nessa situação, estão um pouco descrentes com a política. Qual seria a tua dica? O que você falaria para a população? Não, uma pessoa que ir lá e justificar, né? Porque senão depois tem que pagar a multa aí, arruma um monte de complicação. Ele vai lá e justifica. E se puder votar, votar, né? Então deixar em branco o negócio aí. Agora que você já está com a tua situação toda certa aqui em Santa Catarina, vai já, dessa vez, vai votar, não vai justificar. Já tem os seus candidatos. É, essa vez eu vou votar. Não vou votar em branco, não. Vamos dar mais uma chance para o povo aí. Vamos ter que acreditar um pouco nesses políticos. O que você acha que existe uma oportunidade de mudança? Agora está um pouco descrente com a política? Ou acha que o horizonte agora vai ser um pouco positivo? Que a situação do Brasil vai melhorar? Ah, vou torcer que melhore a situação do Brasil, né? Que melhore para nós também, que você é brasileiro, né? Lembrando a Dilson e Caleb, que nas últimas eleições, nós tivemos aí um total de 29 milhões de eleitores que não compareceram às urnas e ficaram devendo um total de 98 milhões para a justiça eleitoral. Desse total, apenas 3,6% haviam pagado essa multa, que aí gerou 81 milhões para os partidos dividirem referente às eleições de 2016. Realmente um valor que acaba indo para o fundo partidário e alimentando ainda mais os partidos. Da Unidade Imóvel, falou o repórter Gerson Felipe. Para a Rádio Menina, a mais gostosa de ouvir. Muito obrigado. Então, Gerson, a Dilson, a questão das eleições deste ano e as pesquisas mostram um grande número de indecisos e pessoas afirmando que não vão realizar o voto. Não vão votar, não vão exercer um dos atos da cidadania, professor. Além de ser uma obrigatoriedade, quem perde com isso? Perdeu o próprio cidadão, sem nenhum lugar a dúvida. Há uma coisa que o nosso cidadão, nosso povo tem que entender, e é o seguinte, o Brasil é nosso. Então, esse pessoal não é um apêndice, não é uma coisa... Veja, eles não vão legislar para a Bélgica, para os belgas, para os suíços, eles vão legislar para nós. Então, nós não podemos dar as costas a isso e deixar que qualquer um incapacitado vá lá tomar decisões que vão me acertar. Eu não posso fazer isso. Isso não é inteligente. Isso não é decente sequer. E o direito de estar revoltado é um direito de todos nós. Me parece que a situação vem se deteriorando década após década, podíamos dizer com tranquilidade. Vem se deteriorando. Nós temos que trabalhar muito, mas nós temos que trabalhar também em casa. A partir da nossa casa, nós temos que trabalhar, porque esse pessoal não nasceu lá. Alguém colocou eles lá. Eu vou recordar ao nosso ouvinte e quem está nos assistindo, que me parece que isso também vai pela TV, a quem está nos assistindo, que na eleição passada, mais ou menos 60 milhões de pessoas, de uma maneira ou de outra, deram nas costas. 60 milhões de eleitores, deram nas costas no segundo turno. Isso é terrível. Ou seja, não votaram? Não votaram. Ou votaram em branco, anularam o voto ou não compareceram. Quer dizer, foi maior esse contingente de cidadãos que os votos que um ou outro candidato receberam. Então veja, se a candidata Dilma teve 54 milhões de votos, ele teve 60 contra, mas os 51 que teve o outro. Teve 111 milhões, 115 milhões, parece que dá isso, de votos contra. Há pessoas que votaram quanto? E o outro teve 51 milhões de votos, teve 54 a Dilma e mais 60, 104, um e 105 o outro. Milhões de pessoas que disseram não, que deram nas costas. Isso é terrível para uma democracia, para qualquer democracia. Para uma democracia que está se fortalecendo como a nossa, isso é para acabar. Isso é o princípio do fim, ou a metade do princípio do fim, digamos. Já estamos caminhando para o fim. Isso é terrível. Nunca termina bem esse tipo de coisa. O cidadão tem que tomar conta, tem que ser responsável. Não pode depois vir a cobrar, depois ficar se lamentando porque a coisa está indo de mal a pior. Porque ele deu ensejo a que a coisa vai de mal a pior. Agora essa cobrança e essas lamentações, eu sempre penso também, né? A gente se indigna, a gente vem protestando, vem pedindo mudança, mas também temos que educar, educar-nos e educarmos os nossos filhos e a nossa vida. Nos policiarmos para certas atitudes que temos, que também não deixa de ser corrupção, por menor que seja. Isso é importante, não é, professor? Sim, sim, sim. E que as pessoas tenham uma concepção do que é corrupção. E aceitar dinheiro por baixo da mesa. É, sim. É uma delas. Mas se omitir também é. Também é corrupção. Aquele fulano que termina de fumar e joga a massa, a carteira e joga pela janela, essa é uma maneira de corrupção. Do mínimo ao máximo. De uma ponta até na outra. Sabe? O fulano que coloca o som, um volume insuportável, em horários absolutamente inconvenientes. Aquele pessoal que faz do seu carro um trio elétrico e sai perturbando a cidade inteira, até inclusive de madrugada, que é um crime de trânsito, mas ele está um pouco preocupado com esse tipo de coisa. Ele acha que ele é o centro, que ele é o, sabe? O universo é o umbigo dele. Esse ser humano é o ser humano que amanhã está deputado, senador, presidente, governador e assim por diante. Quer dizer, são pessoas que, na sua residência, eles não tiveram o mínimo de polimento para ele viver em sociedade. Então essas pessoas vão acabar ocupando os cargos públicos. E nós não temos nada que reclamar. Se nós criamos ele, saiu da minha casa, essa pessoa abusadora, essa pessoa folgada, essa pessoa que acha que só tem direitos e não tem deveres, saiu da minha casa. Sabe? Não é que as pessoas estão tomando, consumindo alguma coisa, vem um negócio na gastosa, no refrigerante, na cervejinha dele que deixa. Não! Isso é educação em casa que está faltando. Não sei se por falta de tempo, se por absoluta irresponsabilidade dos pais, se por desconhecimento de qual seja a obrigação de um pai, ou da visão do cidadão. Então acaba chegando a essa situação. Ah, não vou votar porque não vou votar. Sim, mas se tu não vota, é tudo que ele pede. Por quê? Porque aí o ladrão toma conta. Não é? Não, política é coisa para sem vergonha, coisa para bandido, não vou nem me meter nisso aí. Bacana! O que o ladrão quer é exatamente isso. Porque com pouca representatividade, ou com muita representatividade, nós vamos eleger 16 deputados federais, 40 deputados estaduais, dois senadores, um governador e um presidente da república. Com pouco voto, com muito voto. Isso vai acontecer. Não tem previsão para se tem pouco voto, então ninguém se elege. Essa é a história. Então vale a pena, pergunto eu, dar as costas para depois ficar se lamentando, que não se torne crônico isso aí. Verdade. Qual a sua análise sobre o discurso dos presidenciáveis no Brasil, hoje, nessa reta final das eleições, professor? As eleições têm dois momentos. Uma é o vale tudo para chegar no segundo turno, e a outra é alguma proposta que possa realmente fazer a diferença no segundo turno, que possa convencer o eleitor. Nesse momento é uma guerra fratricida. Isso é uma coisa que vira a repugnância ao que está acontecendo. que dizia que vale absolutamente tudo, vale qualquer tipo de onda denuncista, vale qualquer notícia fake, vale montar qualquer coisa para jogar na internet, que está tomando bastante espaço nessas situações. O brasileiro fica bastantes horas do dia procurando matérias na internet e fatalmente acha essas coisas todas, que não colaboram para a democracia. Então, nesse momento, eu acho que... Eu não lembro de ter assistido campanha eleitoral, mas, para usar a palavra de moda dos marqueteiros, desconstruidora de reputações e de imagens. Então, não tem propostas concretas. E quando tem propostas concretas, não conseguem indicar de onde vão sair os recursos para cumprir essas promessas que estão fazendo. Porque na última eleição deu certo. Eu não sei se vocês se recordam que o pessoal fazia uma meme e uma brincadeira e tal coisa. Eu quero morar no país da propaganda. Sim. Estou fazendo isso. Porque era uma mentira fabulosa. Mas deu certo. Foi uma mentira que deu certo. Então, parece que o marqueteiro tem muita mais importância que o próprio candidato. Então, talvez nós tenhamos que melhorar as questões a partir desse pressuposto. A partir desse pressuposto. Eu lembro, quando eu cheguei ao Brasil, eu nasci no Uruguai, por isso o meu sotaque é assim, e tinha eleições. Foi a última do último presidente. Eu cheguei ao Geisel e, em seguida, assumiu o Figueiredo. E eu lembro que aparecia uma fotografia na rede Tupi de televisão. Aparecia uma fotografia e uma voz que era a mesma voz para todos os candidatos. Geisel, Tupi e Barreto. E, então, dizia o número de partido dele e tal coisa que era candidato a senador. Morador de Baunério Camboriú. Morador de Baunério Camboriú, de brusca e dentista. Apelido Negão. Foi uma das pessoas mais honradas que eu conheci em matéria de política, no âmbito da política. Mas eu lembro que era aparelho. Então, pronto. Você tinha que se incomodar em ir lá, em escutar ele, em escutar o outro, em ouvir. E, sabe, participar de alguma reunião para saber de que se tratava, quais seriam as propostas, se você tinha afinidade com ele ou não, e assim, aquela coisa toda. Hoje vai o cara de marketing, te vende. Eu disse esse dia para um candidato, cara, mas aqui no Teu Santinho, tu está mais novo que teu filho. Tu é teu filho, candidato. É uma coisa horrível. Isso é fraude, gente. Mas é uma fraude que não está proibida. Mas é fraude. Você está vendendo gato por lebre. O cara nem é assim. Progresso meramente ilustrativo, né, professor? Isto. Mas se você faz isso no Teu Santinho, o que você vai fazer na política? Imagine tuas propostas. Eu não sei. Capaz que não. Capaz que é muito preconceituosa essa minha conclusão. Mas eu fico imaginando. Uma coisa que tu dá é uma melhoradinha. Cara, tem caras como as nossas que não tem melhoradinha nem com plástica. Mas vai. Dá uma melhoradinha com Photoshop. Uma melhoradinha. Agora, deixar o cara mais novo que o filho dele é complicado, né? Porque isso aí é fraude mesmo. O que eles estão querendo? Sabe? Mentem deslavadamente. É uma coisa terrível. Isso que está acontecendo nesse momento. Cada vez pior. Professor de Direito Eleitoral, Fernando Francisco Afonso Fernandes, nos visitando mais uma vez aqui. Então, para a gente resumir o nosso papo hoje, da questão hoje que levantamos como prioridade do não votar e pagar multa, vamos repensar, vamos escolher bem escolhido e vamos votar. e vamos votar. Mas se tem uma notícia boa nesse âmbito, baixou o valor da multa. Ah, baixou? Não é mais 3,51, é 3,50. É para ter truco, né, professor? É complicado. Obrigado, viu, professor? Eu agradeço muito.